Você acredita que tem como se já existe máquina do tempo? Máquina do tempo eu não sei te dizer, eu não sei te dizer. Mas interagir nas linhas do tempo é totalmente possível. Uma consciência conseguir voltar no passado ou ir no futuro. E aí vem a interação que nós chamamos com Zeus do futuro. É você mesmo no futuro que volta para conversar com você. Então, assim, é uma experiência bem diferente, mas eu já tive essa experiência, por exemplo. Me desestabilizei completamente quando eu vi um Otávio falando comigo mesmo e me falando algumas coisas. Na hora, assim, no primeiro instante a minha mente ficou tentando processar e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque eu estava tão fora do que eu concebia como sendo uma realidade, que no primeiro instante eu não conseguia. Então, no primeiro instante eu só desestabilizei e eu não conseguia entender quem que era aquele ali que era eu que falava falando comigo. Mas depois de um tempo eu entendi bem o que que era. Então, assim, é possível. Existem muitos momentos em que você pode conversar com você mesmo num outro tempo. Ou outra pessoa em um outro tempo vem conversar com você. Existem muitos momentos em que você tem que conversar com você mesmo. Então, assim, é possível.